Agora aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia, às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. O melhor de tudo é que a escolha é de vocês. Vocês pediram e hoje nós amamos de MC Dom Juan, mozão. Então bora lá reagir. Gente, eu amo a voz do Dom Juan. Eu acho que ele canta pra caramba, cara. Então vem comigo, e... Descobriu a minha traição A dor da por que ela tá me deixando Só que eu te liguei, já pedi perdão Mozão, 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 mozão Não tem mais volta, eu sei que não Mas só pra dar adeus, me dá o último beijo Eu sei que eu vou sofrer, mas eu também mereço Vou ser sempre dez e eu já me leio Trudei por uma cruzinha, me ferrei Eu me ferrei, eu me ferrei Não tem mais volta, eu sei que não Mas só pra dar adeus, me dá o último beijo Eu sei que eu vou sofrer, mas eu também mereço Vou ser sempre dez e eu já me leio Troquei por uma transa assim, eu me ferrei Eu me ferrei Eu que sou culpado Eu já tô ligado Eu que sou culpado Eu já tô ligado Eu que sou culpado Agora você viu o que você perdeu Mas só pra dar adeus, sei que esse erro não foi meu Eu que sou culpado Eu que sou culpado Eu já tô ligado Grosso brinchura Calado Calado Descobriu a minha traição Mas toca porque ela tá me deixando Só que eu te liguei Já pedi perdão Mozão, mozão Mozão, mozão Mozão Não tem mais volta, eu sei que não Mas só pra dar adeus, me dá o último beijo Eu sei que eu vou sofrer, mas eu também mereço Vou ser sempre dez e eu já me leio Troquei por uma cruzinha, me ferrei Eu me ferrei Me ferrei Contou mais volta Eu sei que não Mas só pra dar adeus, me dá o último beijo Eu sei que eu vou sofrer, mas eu também mereço Você sempre dez Cara, gente, eu amo a voz do amor Um love song, né? Uma música bem... Ai, cara Tem nada pra falar Eu fico tão triste quando acaba relacionamento, gente Ainda mais por mentira, por traição Cara, eu acho que as pessoas têm que valorizar mais as outras, sabe? Ser mais sincera Se parou de gostar, fala, cara Pede um tempo, mas... Mentira Nunca dá certo, cara Uma hora ou outra você vai ser descoberto E aí talvez o que poderia ser uma... O que poderia ser um perdão Um retorno aí no namoro Talvez pra deixar mais forte, não sei E acaba de uma vez por todas A palavra mais linda E a pior palavra do mundo é o perdão, né, cara? Pra você pedir perdão Você tem que ter feito alguma coisa bem... Que vai bem fora do seu caráter Bem fora da sua idealização Da sua certeza Do seu ponto fixo, ponto reto Ponto que te leva a Deus Mas... Você perdoar alguém Você ser perdoado É complicado, viu? É uma benção tão... Pra mim é a palavra mais bonita e a mais triste ao mesmo tempo, cara Amém a música, achei linda O Doran canta pra caramba Amo a voz dele, acho tão doce, cara Acho tão leve, sabe? Sinistra Muito obrigada A equipe pediu pra gente reagir Deixa aqui embaixo mais músicas Que vocês querem reagir junto conosco Também deixa minhas redes sociais Quem quiser conhecer um pouquinho a história Quem quiser conversar comigo já sabe Arrasta pra cima Se você ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreve, deixa o seu like Ative o sininho de notificação Pra sempre ficar por dentro das novidades Lembrando que aqui no nosso canal Tem dois vídeos por dia Às três horas da tarde E às seis horas da tarde E o melhor de tudo aqui no nosso canal A escolha é de vocês Um beijo E até a próxima